E aí, jovem gafanhoto, sabe aquele influenciador, ou aquela pessoa relevante, ou aquela grande empresa que vai lá e cita uma moeda, como por exemplo o Elon Musk faz às vezes, como perfis de corretoras às vezes fazem? Pois bem, a gente sempre soube que isso daí tem uma influência mercadológica muito grande, se você fala o nome de uma moeda, ela pode valorizar muito se você for uma pessoa relevante para o mercado. Só que até então isso não estava categorizado, e agora foi, teve uma empresa que desenvolveu um estudo que mostra que isso daí de verdade acontece, a gente sempre falou disso, a gente sempre soube, só que a gente nunca teve assim dados, isso é isso, e agora a gente vai conversar a respeito disso e ver algumas informações. Já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo também, isso ajuda muito e não te custa absolutamente nada, e olha, se você quiser conhecer como esse mercado funciona e fazer dinheiro com o Cripto, mas de verdade, cara, sem enrolação, eu desenvolvi um treinamento para você, acessa esse primeiro link que está aqui na descrição, que você vai ver que é um negócio realmente muito bom, tá? O preço é extremamente acessível, tá? E eu já gravei materiais parecidos que foram colocados à venda aí por mais de mil reais, isso daqui tá, cara, tá fantástico, tá? Renda passiva e trade, e fundamentos do mercado, tá? Fantástico, acessa aí que você vai ver. Bom, então vamos lá, vamos lá, ó, então vou compartilhar essa matéria aqui para você dar uma olhada, e olha só, os bots de criptomoedas no Twitter podem estar desempenhando um papel substancial na alta artificial de preços das altcoins, do que, é, mais, né, do que se imaginava anteriormente, e segundo um novo estudo publicado no dia 2 de agosto, segundo esse estudo. A partir de uma amostra de várias criptomoedas listadas na FTX, o Network Contagion Research Institute, enfim, disse que analisou mais de 3 milhões de postagens publicadas no Twitter, de 1º de janeiro de 2019 a 27 de janeiro de 2023, envolvendo 18 altcoins. O estudo descobriu que atividades de bots no Twitter desempenharam um papel crucial para impulsionar o valor das criptomoedas observadas, incluindo The Sandbox, Gala, Goods, enfim, Goods, e essa daqui, Lux também, e metade dos tokens revelou sinais de influência sobre o preço como resultado da atividade de bots no Twitter. O estudo também descobriu que essas postagens inautênticas estariam aumentando, teriam aumentado depois que contas relacionadas à FTX faziam postagens sobre essas altcoins nas redes sociais. Então é mais um esquema da FTX também aqui, que foi descoberto? Bom, segundo a empresa, esse padrão levanta questões sobre uma possível participação ativa da FTX e ou da Lambda Research na coordenação das atividades dos bots. De fato, para metade das moedas listadas na FTX, na amostra, o volume de postagens inautênticas mostrava sinais de previsão de preços subsequentes. Isso sugere que as redes inautênticas foram deliberadamente implantadas com sucesso para influenciar a variação dos preços das moedas listadas na FTX. Então, a gente vê assim, eles iam lançar uma moeda, ou já tinham lançado, daí o que eles faziam? Eles faziam uma postagem inicial genérica falando a respeito disso, dando aquela de isentão, e daí automaticamente eles ativariam alguns bots de likes, curtidas e várias outras coisas, e fora possíveis ferramentas que se usam para inflar preços dentro das próprias corretoras. E com isso, eles conseguiam fazer uma alta absurda. Embora você diga assim, ah, mas a FTX e essas pessoas têm uma puta estrutura, os caras realmente conseguem fazer esse tipo de coisa. Aí é que tá. E se eu te disser que isso também acontece com influenciadores menores, com pessoas que não têm tanta relevância, mas sabem jogar o jogo? Existem influenciadores brasileiros, por exemplo, e olha que os brasileiros não são os maiores do mundo, mas existem influenciadores brasileiros que têm grupos aí com milhares de pessoas, e o que ele faz? Vou dar um exemplo de um aqui. Ele pega uma moeda aleatória. Ah, a moeda tal aqui, ele dá uma analisada básica nos fundamentos, ele faz uma análise técnica e vê, ó, essa moeda aqui, ela pode realmente ter uma alta a partir desse ponto. E o que acontece? Ele enche o pandu dessas moedas, provavelmente enche o pandu, e solta lá no grupo de milhares de pessoas. E é claro, tem que ser uma moeda com um volume extremamente baixo. Então ele vai lá e solta. Pau! Essa moeda aqui, pessoal, ó, tem potencial gigantesco, vai valorizar pra caramba, pode valorizar, fiquem atentos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bem, o que acontece? O negócio dispara, porque tem um volume baixo, com milhares de pessoas comprando, e nem precisa ser milhões de dólares pro negócio estourar. Já é um volume baixo, o pessoal começa a comprar, 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 já começa a acender os alertas aí do mercado, dos bots e tudo mais, e como já tinha um volume baixo, aquilo lá começa a ter uma alta exponencial. Eu não tô falando de coisa de 10 mil por cento, não tô falando de coisa assim, ah, avassaladora, né? Mas, pequenos influencers, pequenos comparados ao tamanho da FTX, conseguem influenciar de forma muito grande o mercado das criptomoedas com isso. Aliás, e moedas, não mercado como um todo, mas moedas específicas. Então, isso, eu digo pra você, tá? Acontece, né, aqui no Brasil e tudo mais, com alguns influenciadores. Imagina na escala de uma corretora inteira, né? E é claro, eles fizeram estudo também, incluindo o senhor Elon Musk, ó. O estudo também analisou o impacto da atividade de bots e das postagens do Elon Musk sobre duas meme coins recentes, sugerindo que os preços da Pepe e da Psyop foram influenciados por esses dois fatores. A NCRI, tá? Que é a empresa que fez essa análise, enfim. Detectou um aumento de novas contas de bots antes do lançamento da Pepe, que atuaram fortemente na divulgação de uma das duas moedas. PepeCoin e a Psyop aproveitaram os memes e também foram impulsionados por duas postagens do Elon Musk aparentemente simpáticas a ambos os tokens, segundo o estudo. Juntamente com os tweets de Musk, houveram aumento da criação de novas contas um dia antes do lançamento da Pepe. Opa! Pegaram no pulo, hein? Pepe, em 17 de abril. O que sugere um esforço orquestrado para usar bots para impulsionar popularidade do token. E a gente nem tá falando de bots pra compra. Ainda no caso de quando o cara é um influencer e são pessoas reais fazendo aquilo, não tô falando que é algo mais honesto a se fazer. Mas, ainda assim, você observa essa situação e fala que, poxa, esse é o mercado... é menor do que eu esperava. O mercado das criptomoedas, proporcionalmente, é um ovo. Por quê? Com algumas centenas de bots, você consegue mudar a opinião das pessoas, você consegue influenciar de forma avassaladora, porque cada um compra aí 10 reais, compra uma quantidade ínfima de uma meme coin, alguma moeda com volume baixo, e com isso eles conseguem altas avassaladoras. Então, assim, isso é só o que a gente enxergou até agora. São estudos baseados em informações públicas. Então, se isso é o que a gente fica sabendo, agora eu te pergunto, presta atenção nisso, se isso é o que a gente sabe, imagina o que a gente não sabe que tá rolando aí nos bastidores, hein? Imagina só quanta influência não rola aí, quanto... É, cara... Não é só o mercado das criptomoedas, o mercado mundial, a política, é tudo uma grande sujeira. É tudo uma grande ilusão. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e a discussão tenha sido válida, e até mais.